E é isso aí galera, continuando nossos trabalhos autônomos aqui com o International Lone Star a gente está agora saindo da empresa em Idaho que a gente vai cruzar a fronteira e vamos lá para o estado do Oregon a gente está com uma carga de grãos novamente, da mesma empresa que a gente veio trazer a primeira carga de grãos com o nosso granelheiro próprio esse International Lone Star é um excelente caminhão para longas viagens só não é indicado para trabalhos heavy duty como puxar pranchas com escavadeiras, máquinas muito pesadas esse caminhão não é preparado para esse tipo de tarefa para esse tipo de tarefa é recomendado mais os 8x4 com giroflex em cima, day cab, faixas de oversize, as bandeirinhas aí sim nós temos um caminhão preparado para o heavy hauling, as cargas peso pesado uma coisa que eu senti muita falta nesse International Lone Star foi o package da Harley Davidson que tem o International Lone Star com o pacote Harley Davidson e também sinto muita falta de áreas rurais para a gente poder entrar nas fazendas como eu já disse a vocês tem mods, tem mods, mas são caros, são 12 euros, 13 euros, dependendo da zona rural que você venha comprar como extensão para o American Truck Simulator que é feito pelos modders da Frankenstein Custom aqui no American Truck Simulator os mods assim como no Eurotruck são pagos se você quiser uma casquinha a mais, dependendo do caminhão, dependendo da parte do mapa prepara dinheiro que os caras aqui, não é como no Farm Simulator não lá você tem mapas, caminhões, extensões, tudo de graça, aqui não aqui tem sim mods gratuitos, muitos mods gratuitos mas nem todos eles tem uma qualidade top de linha quanto os mods pagos tem ou até mesmo quanto os caminhões originais do próprio jogo esse caminhão aqui é original do próprio jogo e antes de lançar esse International Lone Star para o American Truck a gente já teve a oportunidade de jogar com o mod do International Lone Star que pra mim foi um dos melhores caminhões que eu já joguei no American Truck era o mod, não era tão bem feito visualmente quanto esse daqui cara, modelagem desse caminhão interior, cara, excelente lindo, maravilhoso mesmo só que eu prefiro uma coisa o som do caminhão de mod, o Jake Brake era muito mais top, esse daqui, cara, o som do freio motor nem tem graça nem tem graça, é escapamento abafado eu espero que a galera lance um mod aí, eu não sei se tem eu também não pesquisei né, eu voltei a jogar recentemente mas eu tenho que procurar um mod que melhore esses sons de motor porque eu detesto o som de um caminhão americano como esse com essa brutalidade toda, com aquele som de freio motor lindo que tem ... aqui fica ... ... Cara, eu quero um negócio, sabe? Que berre E aí pessoal, eu conversando aqui com vocês E nem prestei atenção Mas estava afundando o pé aqui no acelerador E esse trechinho aqui É um trechinho perigoso É um trechinho que é cheio de caixinhas de surpresas A gente está passando com tudo aqui Tem muito cruzamento Sai da frente pessoal Quem tiver na frente Tô passando, tô passando, tô passando Epa rapaz Ufa Saímos dos cruzamentos Cara, esse lugar aqui Era pra andar devagar ali Mas eu passei com o pé colado na lata Aí pessoal, um trecho lindo de fazenda desses A gente poderia bem que tenha aí uma entrada pra gente entrar aí Uma companhia que a gente pudesse ir lá longe Onde está a coletadeira A coletadeira descarregar no caminhão Carregar o caminhão E a gente poder levar pras cooperativas em outro estado Pô, seria da hora demais Se a gente pudesse ter animações como As coletadeiras colhendo no campo A gente poder pegar a carga direto da coletadeira Seria muito top isso Seria quase que um farm simulator A gente só não poderia plantar, colher e tudo mais Mas a gente poder pelo menos transportar as cargas das fazendas O gado e tudo mais A gente está em carreta boiadeira aqui The Last Ride A gente leva o gado direto pra zona de abate Mas ainda não é o que a gente quer Ir lá na fazenda Ir lá onde está o coxo Ver a animação dos cavalos entrando na carreta Seria top demais Se tivesse algo assim no American Truck Simulator Eu sei que iria pesar bastante no hardware Acho que é por isso que os caras não se preocupam tanto Em desenvolver essas cenas cinematográficas Você tem lá um cara que vai puxar o gado Vai fazer o carregamento do caminhão Se fizer isso Vai puxar muito do computador E esse jogo Ele ir pra rodar no máximo de máquinas possíveis Os caras vão economizar em alguma coisa Porque senão Fica bem difícil Espero que na DLC do Texas A gente tenha muita zona rural Muito trabalho em fazenda Pra fazer com os caminhões Tomar cuidado pra gente não rodar pessoal Reboca e caminhão é nosso Essas estradas aqui A gente não conhece Primeira vez aqui Tchau Tchau E aí E pessoal, olha o freguês ali, o trailer, acho que vai dormir ali. Não pessoal, esse lugar aqui é lindo demais, gostei muito daqui. É aquela hora que vocês se emocionam sempre, pessoal. É aquela cena do filme que vocês estão sorrindo, de repente o semblante começa a ficar sério e as lágrimas começam a cair de emoção, porque o preço do combustível é caro demais. E o diesel aqui, não é diferente. O diesel tá caro e a gente vai sentir agora nessa viagem. Pronto, cadê a minha cupom de desconta? Cadê a minha desconta? Aí, 30%, 30% de desconta na bomba de combustível. Cara, não dá pra ficar sem a minha desconta. Se não me der 10%, 15%, dependendo do posto, até 30%, eu não fico com a gasoba. Não abasteço de jeito nenhum. Quer dizer, abasteço uma vez e aí não abasteço de novo, cara. Eu preciso da minha desconta. Se não der uma desconta, não tem cliente, cara. Porque sem desconta, não dá pra comprar nada. Eu não vou comprar uma coisa sem a bendita da desconta. Entendeu? É assim que funciona. Agora vamos acelerar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, galera. Chegamos aqui em Ontário, no estado do Oregon. Estamos quase lá na companhia, onde a gente vai fazer essa entrega. Vou pegar aqui a rotatória. Esse trecho aqui é um trecho perigoso, ó. Ó o caminhão querendo sair da trajetória. Estamos bem devagar. Qualquer vacilo que eu der aqui, pode danificar a quinta roda e o reboque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto pessoal, aqui é a nossa parada final, é aqui onde a gente vai dormir hoje. Global News, cheguei. Abrou a cancela e deixe que eu entre nos caminhos da descarga. Onde é os caminhos da descarga? Onde é? Abrou a outra cancela. Aí, já sei. É naquele silo lá na frente, lá embaixo. Estou chegando nele. Firme na moega. Estou chegando. Calma que eu estou encontrando. Ali, ó. Ali é a zona de descarga. Estamos chegando aí. Cheguei. Pessoal, é agora aquela hora de buzinar, acelerar, dar tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acelera, acelera. Pronto. Se tinha alguém com sono, depois de um som desse, de umas buzinadas dessa, ficou bem esperto. Nosso vídeo de hoje vai chegando ao fim. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito no canal e compartilhar com seus amigos caminhoneiros que gostam e jogam games de caminhões como esse. A gente agora vai descansar um pouco, vamos aproveitar essa cabine e no próximo vídeo a gente embarca no Kenworth T-800. Vejo vocês no próximo vídeo e fui. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri